A gente começa o Noticidade de hoje falando sobre uma grande operação da Polícia Civil de Sorocaba contra o chamado Tribunal do Crime. Ossadas de 12 pessoas foram localizadas em um cemitério clandestino na zona norte da cidade. Olha só. Retro-escavadeiras foram usadas para abrir covas no cemitério clandestino na região do bairro Altos do Ipanema, zona norte de Sorocaba. Doze ossadas humanas foram encontradas em uma área de mata. Ainda não houve identificação, mas de acordo com a polícia, são pessoas mortas pelo chamado Tribunal do Crime. A operação Tânatus reuniu policiais civis, além de integrantes da Polícia Científica e Corpo de Bombeiros. Ainda não se sabe há quanto tempo o espaço era usado como cemitério. Essas vítimas são mantidas em cárcere privado, muitas das vezes torturadas, como foi o caso em tela. E depois do seu julgamento, ao debate e julgamento, normalmente chega-se à sua execução. Então é decretada a pena capital a essas pessoas. A investigação da Polícia Civil durou cerca de seis meses. Nove pessoas foram presas. A delegada explicou que a maioria das pessoas assassinadas e enterradas aqui passava por um julgamento no tribunal por ter envolvimento principalmente em crimes sexuais. Além das prisões, 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A operação é considerada um passo importante, mas a polícia vai seguir a investigação. O número de vítimas pode ser maior. Portanto, as investigações continuam no sentido de se identificar outras vítimas e, inclusive, outros autores. Em relação a esses cadáveres de hoje, eles passarão por exames periciais. E, dependendo da suspeita ou do caso que sejam adequados, familiares serão chamados para proceder a exames específicos.